Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo, mas esse vídeo eu vou ter que dar lugar pra Mandy, porque aparentemente eu sou um taxista, uma calopsita e burro, e não entendi o Matrix 4. Então a Mandy vai ler alguns tweets que provam que o Matrix, na verdade, é um filme sensacional e todo mundo que não gostou tem problema. É, só tweet bom. Acho que a maioria dos que estão criticando o novo Matrix não fazem pela falta de filosofia. Estão lá. Efeitos estão lá. Ou elementos criativos estão lá. O que incomoda é a falta de um pretenso culto às armas e à violência, que foi cooptado e mal interpretado por 20 anos. Exato. Esse pessoal que gostou de Matrix só por causa das arminhas, nunca entendeu o filme. O filme é muito inteligente pra eles. Porque é óbvio que se você pegar principalmente o segundo e o terceiro Matrix, meu, é muita filosofia. E pra isso, você tem que ser muito inteligente. Matrix Resurrections é sobre a conexão eterna, contraditória e poderosa, de um artista com a sua obra, e de como isso sempre levará ao caminho do amor. Lana Wachowski faz um blockbuster rico em comentário, em tratamento visual, em ação e nos seus personagens. É cinema puro. É óbvio que é cinema puro. O filme é feito por um transexual. É claro que é uma obra-prima. Não poderia ser de outra forma. Esse tweet especialmente eu achei muito bom. Só pelo chororô dos incel nerdolas, eu já sei que Matrix Resurrections é um filmaço. É isso aí. Quem não gostou, é incel nerdola mesmo. Matrix é de março de 1999. Depois do 11 de setembro. E o massacre de Combine. Entre outros tantos, fica muito difícil colocar Neo e Trinity armados até os dentes, realizando uma chacina em locais públicos. Ainda que num contexto. Mas é claro que isso é... Olha, é óbvio que isso é verdade. Por quê? Desde o que aconteceu em setembro, desde o que aconteceu na escolinha, lá nos Estados Unidos, nunca mais teve filme com gente armada matando mais que a gripe espanhola. E se teve, é coisa de incel nerdola. Lana Wachowski fez um filme sobre luto. Que não é sobre aceitar a perda, mas a capacidade do cinema em nos deixar sonhar. Ver rostos familiares de novo e sonhar um futuro com eles. Buscar sentidos e a chance de um recomeço. Matrix Resurrections é lindíssimo. Exatamente. Não é sobre aceitar a perda. É sobre luto. Mas aquele luto revoltado. Mas ninguém morreu. Mas é luto. Mas a mulher não morreu. Mas é luto. Entenderam? Seus nerdolas. Matrix Filme do Ano. Com a Lana Wachowski fazendo em céu chorar. Amamos ver. É isso aí. Chora em céu. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar, acessa apoiocoletivo.com.br GeekVeio. Lá você vai poder apoiar o canal. Existem vários valores de contribuição. E cada uma tem algum tipo de bônus. E nesse mês, todos os que contribuírem, os que apoiarem o canal, vão participar de sorteios que vão ser realizados no dia 3 de janeiro, entre DVDs, todos originais, claro, um livro e posters de artes inéditas. Quem contribuir vai participar desse sorteio de final de ano e ajudar na compra do novo PC para que eu possa voltar a produzir materiais, às vezes até mesmo dois vídeos no mesmo dia, e possa fazer lives. Coisa que eu tive que interromper o início por conta do PC. Então eu agradeço a colaboração de todos e fico aguardando. Olha, quem não gostou de Matrix está muito de mal da vida mesmo, viu? Que filme divertido. E que gostoso voltar a esse mundo. Vocês são todos uns idiotas. Ficam se pegando em um roteiro porco. Desculpa. Ficam se pegando num roteiro que tem uma ou outra falinha. Muito pequena, quase imperceptível. Ficam se pegando num personagem que está perdido e não sabe nada. Vocês são muito de mal com a vida. Quem acha que o filme é ruim é porque não conhece Matrix e só está assistindo porque tem o Keanu Reeves. É isso aí. Por quê? Vocês não assistiram? Ficam só assistindo o filme do Keanu Reeves? Aí não gostam do Matrix? Aí falam que o filme é ruim. E na verdade vocês só foram ver por causa do Keanu Reeves. Vocês nunca entenderam a profundidade desse filme. E nunca vão entender. Porque o intelecto de vocês é inferior. E esse meu amigão que falou. Esse começo lotado de brincadeiras. Indo quase da cara do fã por ter um jogo Matrix dentro da Matrix. Esse Smith é um gostoso. Entregou demais, cara. Passando calor, cara. Passando calor, cara. Passando calor. Os outros personagens também são gostosos. Exatamente. Como alguém pode não ter gostado do novo agente Smith? Uma interpretação digna de Oscar. Digna dos maiores atores de todos os tempos. Em nenhum momento ele foi canastrão. E ele é gostoso. Passando calor, cara. Matrix é muito bom. Esse é o tweet. Tem tiro, tem Neo, tem porrada, tem a Trinity, tem atores gatos de Sense8. Metade do elenco é gay. Amei. Exatamente. Quando a gente vai assistir um filme. É importante que a gente saiba que grande parte do elenco é homossexual. É a partir daí que eu vou tirar as minhas conclusões. Se o filme é bom ou não. Se o filme só tem macho, cis, hétero, branco, óbvio que o filme não presta. Agora, um filme que metade do elenco é gay, por que não ganhou um Oscar ainda? Matrix Resurrections é um filmão. Tive que baixar um trial de VPN pra ver em casa pela HBO Max. Porque os xenófobos só liberam pros Estados Unidos. Mas valeu a pena hackear o sistema. É isso aí, meu amigo. Por quê? Você é mesmo um hacker de primeira. E óbvio que a HBO Max é xenófoba. Como não liberou pro resto do mundo só pros Estados Unidos? Eles foram xenófobos com os europeus, com os asiáticos. Que coisa. E a gente vê como ele é super hacker. Como ele baixou um VPN pra ver a HBO Max. Enquanto esse pessoal que não manja nada de computador. Simplesmente baixou o torrent. É um filmão. E por isso a gente vê que essa pessoa tem um intelecto superior à maioria. Não é um incel. Não é um nerdola. Sinceramente, o novo Matrix é bom. Todas as interpretações foram boas. Bugs é o personagem que destaque nessa nova sequência. E merece um spin-off. O único problema foi o roteiro. Com muitos furos. Que deixou a história muito confusa e esquisita. E a gente sabe que o ponto alto de um filme não é um roteiro. O filme pode ser bom, excelente e eu recomendar. Apesar do filme ter um monte de furo de roteiro. Uma história confusa e esquisita. E quem acha que só porque o filme tem furo de roteiro, história confusa e esquisita. Não é bom? É um incel. É um nerdola. É. Só não gostou do novo Matrix quem é burro, feio e mal amado. É isso aí. Agora Matrix teve um fim digno. Esse filme era tão necessário. Amei. Amei. Vale o ingresso de cinema. Pau no cu dos críticos. É isso aí. Todo crítico que gostou é meu amigo. Todo crítico que não gostou é meu inimigo. Porque se você não gostou desse filme, você é burro. Seu incel. Nerdola. A vibe de Matrix 4 é diferente. Mas traz temas e metáforas essenciais para os nossos dias. Exatamente. Como o nosso amigo falou. Pouco acima. Apesar do roteiro com muito furo. A história ser confusa e esquisita. As metáforas são essenciais para os nossos dias. Porque se você não entendeu esse filme. Se você achou ele confuso. E ruim. É porque você é um nerdola e é um incel. E eu digo e repito. Melhor que Matrix. Só meu nome não é estelar. Tchau. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo. Usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando. E meu. Não tenho absolutamente nada para reclamar deles. Vamos lá.